Fala aí pessoal, quem tá falando com vocês é o Godz trazendo o novo, é o primeiro vídeo aqui junto com o Xulim Opa, aqui é o Xulim, vambora Vambora galera, tá aqui começando aqui um vídeo de GTA Online aqui, trazendo um golpe aqui chamado Caio Périco com vocês Mais conhecido como Caio Furico, né? Exato, velho, estamos aqui no Caio Périco, aqui em GTA Online Um golpe em que inclusive tá no modo difícil, onde a gente só tem agora uma vida, né? Se morrer, acabou o golpe Exatamente Enfim, vai dar muito dinheiro, a gente tem que fazer em menos de 10 minutos pra conseguir o máximo de dinheiro possível aqui, com o início rápido, né? Aham, e também a gente tá jogando aqui o golpe do Xulim, tanto que ali tem um Kozatka pretáceo Isso Mas e o Kozatka? Mas e o Kozatka? Ai galera, e olha a bomba que tem aqui, parece um vírus Como a gente tá um tempão sem jogar GTA aqui, a gente falou, por que não trazer GTA, né velho? Então é só trazer GTA, mano, se vocês gostarem, viajar na boca Aí estava de uma tempo pra você jogar GTA, a gente falou, vamos trazer GTA, não E se vocês gostarem de GTA, deixem nos comentários, se não gostarem, deixem nos comentários também E se vocês não gostarem de deixar nos comentários, deixem nos comentários também Vamos lá Ah, eu buguei, eu buguei Eu tô presa, eu tô presa Ai, desprendi Você é isso Eu tava no tetão ali, velho Eu buguei Vambora, Gatão, nós temos que fazer o mais rápido possível aqui pra eu ter o início rápido ainda Sim Cadê? Não vai não, ele não vai não, é? Não inicia, travou, aí foi Quem não inicia, travou, velho Ó nós aí, ó quem vai, ô xilin Ó o Gatão atrás Vamos Igual dos Caminhos Rosas Rapaz, eu fiquei careca do nada E agora a gente vai tentar usar uma estratégia que a gente usava quando a gente jogava, velho Exato, velho Que eu gosto de ir pra um lado e pro outro a gente se encontrar depois, depois de ter matado todo mundo Exatamente, eu já desci o teco nos dois aqui já E nenhum dos dois já achava, hein É, eu consegui um cartão, eu acho Nossa, velho, você tá cheio de gold aqui, mano, tem dois orão aqui Nesse golpe Vai aparecer um cabo aqui, ó, toma, já tomou na beça Aqui Vamos eliminar aqui tudo, mundo Qual é a lore dessa frase, mano? É, matar aquele besta ali, né Mas cuidado que o gordo passa aí Ah, o grodo Bom, o gordão tá passando aqui Galera, se você não sabe quem é o gordão, é aquele cabo ali, ó Aquele besta ali, né Isso, sabe como matar ele, né? É, não Tá bom, eu vou tentar matar esse cara aí, aqui e já vou correndo pra ele Nossa, quase que ativo aqui Acho que eu vou até destruir essa bomba dessa bomba aqui, porque Moleque, eu quase fiz cocô nas calças aqui, mano Enfim, você quer tentar abrir as portas já? Vamos sim Mano, você tem que ver ele correndo com a bazuca, caindo, botando no meu burro aqui Eu só saindo correndo assim, ó Atirando nele na cabeça Ô, eu chorei, deixa esses caba aí, mano Deixa esses caba aí, esses caba aí só dá problema Vamos subir? Vamos pegar a pistola do caba, só Mas calma, tem ouro aqui, calma aí Tesouro? Muito ouro aqui Só pegar a pistola do cara aqui E... Mano Mano, ativou, sabe por quê? Porque minha arma tava sem munição Ah, não Então eu dei um tiro no cara, não foi na cabeça, o cara deitou Aí é a zedança de butância Nossa Galera, ela morreu de novo, hein Mas tamo firme e forte agora Rapaz, é tristeza, mano Porque... Vamo aí, ó Se você fosse nada de GTA, é meio dyslexia, tá ligado? É meio molenga Meio besta Meio besta Eu já peguei um cartão de ateto aqui já Beleza Aqui, ó Apareço Já fiz uma chacina aqui de novo A metralhadora de Jeová Eu, quando vai apresentar trabalho na escola Ah, Tielsen Ué Opa Nossa, velho, eu chutei Oxi, oxi, oxi Nossa, olha isso aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui O cara tá morto, o cara tá com espasmo aqui, velho Olha isso, tá ficando... Calma aí, calma aí, eu tô longe Olha aqui, ó Ele tava de bruxos, agora ele tá assim, ó Pra mim ele tá paradasso Pra mim ele tá sandando Aqui deitado no chão, ele tá girando aqui, rodando Ah, filha da mãe O gordaço quase me viu Quase que o Teta te vê, mano Calma, vou ficar escondida Mano, quase que o gordaço veio até o Goulding Tá mirando aí, é? Nossa, velho, eu quero dar uma rolada, mano Me tanto Eu vou tentar matar Tenta matar o lá de cima E o aqui de baixo O aqui de baixo já foi Vou tentar matar o lá de cima Vamo aí Vem cá, acaba da pista Da pista Desceu no rodão No rodo Mamei Mamei não Pega a escada não A pistola do caiu perigo aí Acho que eu já tenho É, pega Porque eu acho que ela dá um pouquinho mais de dinheiro pro golpe Não sei Posso ter roubado o gusinho dele, tá ligado? Vem cá, vamo Ó A pistola do caiu perigo Vem agora, Goulding Eu tô indo, Goulding Ô, Goulding Vem aqui agora, Goulding Você tá no dourado? Tô no dourado No seu redondo Ah, ele não é dourado não Calma aí Eu vou descer de um jeito diferente É, é, é É, é, é É, é, é É o 3, hein 3 Calma aí Nossa, velho Essa demora Totalmente Descroccionizado Mas foi Mas, China Aí o Julinho pega no ouro Todo fofinho Todo fofinho O Julinho roubando Todo mundo Todo fofinho o Julinho roubando Aí o Julinho pega os outros aqui Bate na venta do Goulding Pega o ouro dali também Agora o Julinho pega assim Dá um tapa no pé da orelha do Goulding Olha aqui o fofinho Olha aqui o fofinho 500 mil Em uma orada só Orada Amém, mano Amém, mano Não esquece dos salmos Ele é fiel em tudo o que faz Tem ouro aqui Ele é fiel em tudo o que faz Deus é Pai Que protege e te livra do mal Deus é santo 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 Tem cago Tem ouro aqui Tá bom, Gu Não sei onde é não Pega o ouro Minha malata de merda Tá coisa Ah, é Minha malata Como minha malata Tá zoada Eu não consigo ver Quando eu tô indo ao gosto Nossa, um bilhão Só com ouro, velho Nossa, um Deve ter mais ouro lá embaixo Se não tivesse ouro lá embaixo Mas minha bolsa já tá cheia Ah A gente vai conseguir Um milhão e oitocentos Por aí Então vai ser meio que Novecentos trilhões Pra cada um Ele tá andando com Deus Mocacias, sombra Varão, pega a tua Bíblia Fim de ser, mano Oxo, ainda é a maior volta Que eu só tô seguindo Então Entra aqui que eu mais faço Vai não pegar tu Uma bíblia Fim de semana Que o amor de Deus É lindo Ele te proclama Varão, pega a fé E vai com o mundo Não, varão, pega a fé E larga o mundo Caraca Eu falo errado Pega a IV Pega a IV Eu confundo assim também Eu falo errado Oh, oh, oh Esse Larga a fé E vem com o mundo É com o mundo Ué Pera que eu sou bom Nesse minigame Véi Aqui ó Pã 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 Nossa, velho Mas se tiver tudo errado também Aí fui Aí eu não consigo Aqui ó Aqui ó Vou roubar Vou roubar É o Croft? É Deixa eu roubar Fala a senha pra mim É Oitenta Nove Três Vinte e quatro Deixa eu voltar Eu ia roubar Mas tudo bem Oitenta Noventa e três Vinte e quatro Olha lá Olha lá Trinta e cinco Trinta e cinco Não Oitenta Isso Vai pro lado Deixa eu ir me olhar Nove Noventa Não lembro Noventa e três Noventa e três E vinte e quatro Não 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 foi Foi Que que tem aí Pasta Aí a gente pega cinco papéis E vambora É Os papéis valem oito trilhões de dólares É igual Nossa Quero dar uma bica na porta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre 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 Coneca É tudo dislexo Velho Corre 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 Eu não vou conseguir chegar Tempo Vem sim Vem sim Corre 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 Carre Mano Ah nem ferrando No último segundo Não alertou Não Alertou Ah nem ferrando Mano Já tinha clicado No É porque fez O negócio Dá uma broxada Então Então O bagulho Deu uma broxada Velho Não fez Vai que dá Vai que dá Agora Pera Não alertou Os caras não vieram Eu vou pular Eu vou pular daqui Galera Agora o bagulho É o seguinte Vai pular na água Aqui Amém Você vai ter que ficar nadando Por 5 dias Agora eu caí De qualquer Vem Igual bosta Rolei Igual cocô Na água Agora sabe o que a gente faz Quando chega aqui Se mata Vaz Perdeu o seguro Bastel Vamos Bastel Literalmente no final Do mapa Tu viu Então Mas vamos Conseguimos Aí ó A gente droga Uma mala cheia De dinheiro E recebe Um envelope Com 2 reais A gente que faz Todo o trabalho Xuxo Xuxo Porque a gente faz Toda para eliminar Faz o golpe E recebe 2 reais E os caras Só ficam Num computador Vendo nós Ganhar 30 milhões De dólares Mas ó mano Olha essa cena Velho Ó Ó a gente tomando Um limão Jogando papai Chupei o limão Vamos É que tá de dia De dia é uma aposta Mas de manhã É de manhã Não Enfim Ganhei 600 mil reais Tá bom mano Agora já consigo Comprar Nada Ainda não dá Pra comprar Um Kinder Ovo É que tá de dia